Olá amados, estamos aqui mais uma vez a par do Senhor, eu sou o pastor Silvio Santos, estou aqui para trazer para você uma palavra profética, e essa palavra é mexer com a sua vida aí, se prepare, estamos juntos aí, estamos ligados aí, pode acreditar que o barja do Senhor vai te alcançar, vai alcançar a tua família, pois está começando o programa Manhã Profética. Que bom mais uma vez ter você, vamos agora meditar na palavra profética, abra sua Bíblia por favor, em Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 1, no versículo 3, diz assim a palavra do Senhor, e disse Deus, haja luz e houve luz, vou repetir mais uma vez hein, e disse Deus, haja luz e houve luz, essa palavra é para você que está há muito tempo esperando Deus agir na tua vida, há muito tempo esperando Deus, Ele agir aí na tua família, há muito tempo esperando Deus, Ele intervir na tua vida ou se materializar, mas pode acreditar, nessa hora nada vai poder atrapalhar o haja de Deus na tua vida, de repente o haja de Deus você está precisando, é aí né, na tua vida espiritual, porque você não tem conseguido viver uma vida espiritual, de repente uma vida espiritual, de busca, de oração, de louvor, de estar diante da presença do Senhor, até mesmo de buscar o Senhor na casa dEle, de repente você está esperando o haja de Deus no teu ministério, é, está acontecendo na vida dos outros, na tua vida não está acontecendo nada, de repente você está esperando o haja de Deus, aí no teu casamento, porque você tem visto que a situação não tem mudado, mas vai mudar, de repente você espera o haja de Deus aí, né, na tua vida profissional, está aí desempregado, está aí, é, sem saber o que fazer, de repente você espera o haja de Deus nas suas finanças aí, né, porque a dívida entrou em cena, e você não sabe como resolver essa situação, de repente o haja de Deus, é indo nessa causa na justiça, anos que essa causa está na justiça e nada se resolve, nada acontece, de repente o haja que você está esperando o acontecer de Deus, você está esperando aí concernente a um sonho, a um projeto, a um desejo do teu coração, mas eu quero nessa manhã, debaixo dessa palavra profeta, eu vou profetizar sobre a tua vida mesmo, eu vou profetizar porque, essa hora é para você contemplar o haja de Deus, eu profetizo que o haja de Deus vai se materializar na tua vida aí agora, é, pode acontecer, vai ter testemunho, tu vai testemunhar o haja de Deus aí, eu estou profetizando que Deus vai entrar em situ, não adianta o mal se levantar, não adianta, não adianta o inferno se levantar, porque Deus ele decidiu nessa manhã, entenda isso queridos, Deus ele decidiu agir na tua vida, tem milagre chegando aí ó, está chegando, alcançou, te pegou, olha ele aí, está pertinho de você, pode acreditar, o haja de Deus abriu portas para você, o haja de Deus trouxe salvação para você, libertações curas, ah meu Deus do céu, o Senhor está agindo poderosamente na vida dessa pessoa que está assistindo aí agora, nessa família, pode acreditar, o tempo do haja de Deus, debaixo dessa palavra de Gênesis 1, 3, e disse Deus, haja luz e houve luz, a luz de Deus, o haja de Deus vai brilhar na tua vida, vai brilhar na tua família e vai brilhar na tua história, eu quero te convidar agora a fazermos uma oração e acredite, Deus vai mudar essa história aí, Senhor Deus, eu quero te apresentar meu Pai, os telespectadores que nesta hora estão assistindo esse programa amanhã profética, Pai eu apresento a sua família, apresento a sua história meu Deus, para que o Senhor possa meu Pai manifestar o seu haja, Pai haverá testemunhos, porque o Senhor é o Deus que nessa hora está respondendo com haja, meu Deus que o Senhor possa de uma maneira especial, está alcançando, está abençoando e guardando e livrando de todo o mal, em nome de Jesus, pode acreditar, o tempo do haja de Deus, alcançou a tua vida, eu quero na semana que vem te esperar, mais uma vez, porque na próxima semana, Deus tem para você, mais uma palavra de vitória, se você quiser conhecer o meu ministério, a igreja Ministério Profético Arca com Fogo, é na rua Laçance 757, no bairro São Geraldo, quarta-feira é o culto profético, eu te espero lá, eu quero profetizar, mais ainda, o agir de Deus na tua vida, em nome de Jesus, aqui na Rede Bênção, para a glória de Deus.